Salmo 73 Salmo de Azaf Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem. Eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm as aflições que os outros têm. Por isso, usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus que está no céu e com orgulho dão ordens às pessoas aqui na terra. Assim, o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam. Deus não vai saber disso. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castigas. Se eu tivesse falado com os maus, teria traído o teu povo. Então, eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. Eles são destruídos no momento e têm um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não lembras dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. O meu coração estava cheio de amargura. E eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, meu Deus. Era como um animal sem entendimento. No entanto, estou sempre contigo. E tu me seguras pela mão. Tu me guias com os teus conselhos. E no fim me receberás com honras. No céu, eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Os que se afastam de ti, certamente morrerão. E tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio. E anuncio tudo o que Ele tem feito. E anuncio tudo o que Ele tem feito.